Então, seguindo, analisando o erro que ele deu, ele está falando aqui que eu não declarei o objeto dados, ele não entende que objeto é esse aqui, ele está declarado acima, porém aqui quando você chamar ele, ele tem que ser passado como variável, então o smart exige que você faça isso aí com o objeto. Então, o que vai acontecer? Aqui eu poderia até ter colocado uma quebra de linha, vamos colocar para ficar mais fácil de eu explicar, então após ele mostrar o nome, eu vou colocar um br, e após ele mostrar o sobrenome, eu vou colocar aqui dois brs, porque aí nós temos duas quebras de linha, uma separação um pouco maior, e aí dá para entender melhor essa divisão, então vamos lá. Aqui eu tenho nome, que é o primeiro nome, posição 0, sobrenome, posição 0, maravilha, quebra de linha. Enquanto tiver dados, ele continua repetindo, então aqui eu tenho Marcos, que é o posição 1, e sobrenome, que é Fab, posição 2, ficou até estranho aqui esse sobrenome para ele, vamos trocar aqui, Marcos, vamos colocar aqui Paulo, por exemplo. Ok, e quantas outras posições existirem aqui dentro desse meu objeto, isso não importa, ele vai estar listando lá, então posição 2, nome, vamos colocar aqui Pedro, e aqui o sobrenome Santos. Pronto, ok, ele vai verificar que tem isso, meu smart vai listar aqui para mim, maravilha, então não tem segredo nenhum. Desde que você tenha um array que tenha vários objetos, e que você chame ele dessa forma, o for each é dado aqui no nome do objeto, então esse array é justamente esse nome que eu coloquei aqui, porque é através desse nome que eu vou referenciar o meu template, e aqui esse item dado significa cada item, cada objeto da minha lista de dados, ou seja, do meu array. Então, quando eu vou mostrar o nome, ou sobrenome, ou qualquer outro campo que eu tenha aqui, nesse caso eu só criei dois, eu tenho que colocar primeiro o meu item, que é dados, e aí vem o cifrão, o padrão, ponto, o nome dele. E assim vai, não tem segredo não, a estrutura é dessa forma aqui que nós colocamos. Então, beleza, quanto à estruturação, é isso mesmo que nós tínhamos que ver. Agora, vamos adicionar aqui ao nosso projeto, dentro da nossa pasta do smart mesmo, nós podemos criar aqui na nossa estrutura, uma, seria aqui uma associação para CSS e JavaScript, que geralmente dentro dos seus projetos vão ter isso, as folhas de estilo e os scripts. Mesmo que você utilize o Bootstrap de forma ligada direto com o CDN, é interessante que você tenha essa pasta caso você precise estilizar alguma coisa ou aplicar algum recurso ali dentro. Geralmente, onde são colocadas essas pastas? Elas ficam aqui diretamente no template, porque elas são estilizações feitas para essas páginas do template. Então, vou criar aqui duas pastas, que vai ser CSS e JS, beleza. Porém, por enquanto, não vou estar colocando nenhum arquivo nelas, tá joia? Tem aqui algumas formas de vocês trazerem o Bootstrap, se você precisar de mais informações sobre o Bootstrap, eu fiz também um curso novo do Bootstrap 4, que é a última versão. E aqui no site getbootstrap.com, você consegue em Get Started, ter três formas de introduzir ele no seu projeto. A forma que eu gosto mais de trabalhar é essa aqui, via CDN, a primeira, mas se você quiser baixar aí os arquivos também, pode fazer, não é joia? Então, eu prefiro fazer isso, vou mostrar dessa forma que é a mais prática. Para isso, você copia aqui a sua referência, que são esses arquivos, e cola no site, no seu modelo. Depois eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso, porque utilizando dessa forma, nós temos que colocar o template principal. A mesma coisa que os inscritos. Caso você não queira fazer dessa forma, queira baixar os arquivos, para colocar dentro daquelas pastas em que eu falei ali, aqui você vai ter para baixo algumas outras formas de poder implementar ele. Você tem aqui também a opção do download. Se você clicar em download, ele vai baixar aqui o Bootstrap, com todos os arquivos necessários aí, para que a sua folha de estilos seja associada, para que ela tenha associação. Se você for fazer via CDN, vou mostrar aqui porque é a forma que eu vou estar utilizando, basta você clicar aqui em copiar, ele vai copiar esse objeto, e aí dentro aqui da sua página, você cola ele no RIAID. Então, aqui eu tenho a ligação com o meu Bootstrap, eu posso salvar, e a qualquer momento aqui que eu queira utilizar, vamos colocar aqui, por exemplo, para o H3, uma classe dele. Então, quando eu digitar class, aqui dentro, ele vai me dar algumas classes que são nativas do Bootstrap. Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo, algumas classes nativas do Bootstrap, que eu tenho aqui para poder, então, trabalhar. Poderia inserir aqui, em qualquer outro objeto, também essas classes, e trabalhar aqui com essa estrutura do Bootstrap, para o meu projeto. Vamos colocar aqui abaixo, um link, só para vocês verem aqui, para a gente poder testar com ele, vai ser mais fácil. E aqui eu coloco, para poder testar ele, uma classe, BTN, BTN, Success, que é um botãozinho verde, então, ela vai ficar estruturada dessa forma. Vou colocar aqui, botão, e fechar o meu link, perfeito. Sempre faço dessa forma, testo, verifico aqui, então, se ele tem essa informação aqui mostrando com o Bootstrap. Ele não mostrou ele aqui com o Bootstrap, então, ele não está funcionando devido aqui ao erro que eu cometi na nomenclatura. Vou rodar novamente, perfeito. Então, eu já tenho aqui o Bootstrap associado ao meu template. E aí, vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.